Eis o Cordeiro, Eis o Cordeiro de Deus A minha voz clama no deserto E só a areia parece me ouvir Há religiosos por todos os lados E uma multidão pra se decidir Eu dentro das águas ele veio a mim Eu que deveria ir a ele Eu não sou digno de amarrar os seus sapatos Importa que ele cresça e não eu O governo está nos seus ombros E tudo nos céus e na terra Dele é o reino que vem Dele é o reino que vem Dele é o reino que vem Eis o Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Eu dentro das águas ele veio a mim Eu que deveria ir a ele Eu não sou digno de amarrar os seus sapatos Não importa que ele cresça e não eu O governo está nos seus ombros E tudo nos céus e na terra Dele é o reino que vem Ele é o reino que vem Eis o Cordeiro Eis o Cordeiro Eis o Cordeiro E tudo no céu E tudo nos céus e na terra E tudo nos céus e na terra Céus e na terra Dele é o reino Que vem Dele é o reino Que vem Dele é o reino Que vem Eis o Cordeiro Eis o Cordeiro Te tem Dele é o reino Dele é o reino